Revolução da Alma Aristóteles, filósofo grego, escreveu este texto, Revolução da Alma, no ano 360 a.C. E é eterno. Ninguém é dono da sua felicidade. Por isso não entregue sua alegria, sua paz, sua vida, nas mãos de ninguém. Absolutamente ninguém. Somos livres. Não pertencemos a ninguém. E não podemos querer ser donos dos desejos, da vontade ou dos sonhos de quem quer que seja. A razão da sua vida é você mesmo. A tua paz interior é a tua meta de vida. Quando sentires um vazio na alma, quando acreditares que ainda está faltando algo, mesmo tendo tudo, remete teu pensamento para os teus desejos mais íntimos e busque a divindade que existe em você. Pare de colocar sua felicidade cada dia mais distante de você. Não coloque o objetivo longe demais das suas mãos. Abrace os que estão ao seu alcance hoje. Se andas desesperado por problemas financeiros, amorosos ou de relacionamentos familiares, busca em teu interior a resposta para acalmar-te. Você é reflexo do que pensas diariamente. Pare de pensar mal de você mesmo e seja seu melhor amigo. Sorrir significa aprovar, aceitar, felicitar. Então abra um sorriso para aprovar o mundo que te quer oferecer o melhor. Com um sorriso no rosto, as pessoas terão as melhores impressões de você. E você estará afirmando para você mesmo que está pronto. Trabalhe. Trabalhe muito a seu favor. Repito, trabalhe. Trabalhe muito a seu favor. Pare de esperar a felicidade sem esforços. Pare de exigir das pessoas aquilo que nem você conquistou ainda. Critique menos. Trabalhe mais. E não se esqueça nunca de agradecer. Agradeça tudo o que está em sua vida nesse momento, inclusive a dor. Nossa compreensão do universo ainda é muito pequena para julgar o que quer que seja. A grandeza não consiste em receber honras, mas em merecê-las. A grandeza não consiste em receber honras, mas em merecê-las. Muita paz. Que Jesus os abençoe a todos. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.